Malamute do Alasca pra vocês que me pediram tanto, olha a minha tormenta, eu vou te falar, essa raça me atormentaram Mandavam em todas as caixinhas no Instagram, aqui nos comentários, nos comentários as fotos, tudo, tudo tinha malamute do Alasca Então chegou o dia, nós vamos falar sobre malamute do Alasca Eu sou a Ninha Campos, eu sou destrador e você está no canal da Cão em Foco, Educação Canina, segue a vinheta! Essa raça linda e gigante é um cão nórdico que chama atenção por onde passa, por sua beleza e semelhança com o husky siberiano e com os lobos O grupo dessa raça magnífica é o quinto, Spitz e raças primitivas e a seção é a primeira, Cães Nórdicos de Trenó Essa raça surgiu no Alasca e pode viver em temperaturas de 70 graus abaixo de zero A história dessa raça se iniciou por volta de 1700 pelo povo nativo da região, os Malemuts Daí inclusive que veio seu nome, é uma das mais antigas raças de Trenó E esses cães ajudavam esse povo na caça e na tração de Trenós com carga pesada pela neve Não é atoa que se tornou um cachorro muito grande e forte, preparado para esse tipo de função Além de ser super resistente, logo se destacou e foi muito utilizado no período da Corrida do Ouro pelos colonizadores da região Foi finalmente reconhecido pela AKC em 1935, demorou bastante para ser reconhecido inclusive O Malamute é um cachorro de porte grande, muito musculoso, forte, cabeça grande, orelhas pontudas, mais separadas Pelo áspero e subpelo muito cheio e lanoso Ossatura pesada, a sua calda é portada sobre o dorso e parece uma pluma de tanto pelo Ombros largos e o seu porte não foi feito para competir em corridas de Trenó Inclusive ele não é o cachorro mais rápido do mundo Ele é estruturado para fazer força física Inclusive as suas patas são bem largas e as suas unhas ajudam-no a caminhar sobre o gelo Suas pernas são bem fortes inclusive, preparadas para fazer tração Sua altura varia entre 58,5 a 63,5 na Cernelha E o seu peso entre 34 a 38,5 kg Essas medidas já são entre fêmeas e machos E as suas cores normalmente variam de cinza claro, passando pelas tonalidades intermediárias do preto Areia e tonalidades de areia ao vermelho O Malamute do Alaska é um companheirão para a família Um cachorro que adora estar por perto Porém independente, como um bom cão primitivo que é Não vai ficar solicitando atenção o tempo todo Não irá se levantar sempre que for chamado se ele não quiser E se você quiser um exemplar dessa raça, acostume-se Não é uma raça de latir muito também, mas ele gosta de uivar bastante Então tenha isso em mente antes de pegar o seu Malamute Essa raça também é muito doce e gentil Costuma se dar super bem com crianças Embora elas não devem estar sozinhas com esse cachorro sem supervisão E com outros cachorros também é super adaptado para viver em matilhas Com desconhecidos costuma ser reservado, mas tranquilo Ele não é um cachorro agressivo e não é um bom cão de guarda O Malamute não é um cachorro hiperativo, mas também não é sedentário É um cão de trabalho que precisa correr e gastar energia diariamente Ele se dá bem com famílias mais ativas, que tem espaço e tempo para se dedicar a ele Ele precisa de passeios diários, mesmo quando vive num quintal E ele não é nada bom para apartamentos Principalmente se for apartamentos pequenos No adestramento é uma raça bem inteligente, ele aprende sim com facilidade Mas o ponto é, decide quando irá atender É muito teimoso, como um bom cão primitivo Ouve quando quer Então o ideal é manter o adestramento frequente Sempre reforça os bons comportamentos Mantenha a educação em dia E tenha paciência quando ele te ignorar Faz parte do pacote Mala Ah, quer dizer Faz parte do pacote Malamute Piadinha idiota, gente Foi uma piada Curtiu? Os principais cuidados com a raça são Primeiramente, a temperatura quente do Brasil Tome cuidado com isso, pois o calor excessivo pode deixar essa raça bem incomodada É importante ter um local apropriado, com sombra, água fresca Além disso, em dias muito quentes, o ideal é deixá-lo no ar-condicionado Para que ele tenha mais bem-estar E nunca passeie com o seu Malamute em horários quentes Jamais, evite horários quentes A alimentação deve ser de qualidade na quantidade certa Para que além dele se desenvolver bem e com saúde Não se torne obeso Que é uma tendência da raça Exercícios físicos e mentais devem ser diários Para que ele gaste energia e não fique entediado Não é uma raça para ficar deitado no sofá o dia inteiro Em dias frescos, tem disposição para uma longa caminhada E bota longa nisso Esteja preparado para muitos pelos soltos pela casa Se isso te incomoda, não é a raça ideal para você Escove-o frequentemente Mas saiba que mesmo escovando Os pelos irão cair Vão ficar rodando pela sua casa Os banhos não precisam ser muito frequentes Pois a sua pelagem lanosa Já ajuda a mantê-lo limpo E além disso, eles se lambem bastante Para se limparem Tal qual como os gatos fazem Eu espero que você esteja gostando do vídeo Então não deixe de se inscrever no canal Ativar as notificações Deixar aquele likezinho maroto para a gente Quem sabe eu não trago Malamute vs Husky Uma comparação bem legal para vocês Não deixe de seguir a gente nas redes sociais Para acompanhar o nosso trabalho mais de pertinho Lá no Instagram tem muito conteúdo para vocês Conheça o nosso site Não deixe de comentar aqui se você quer a comparação de raça Comenta bastante e deixa bastante like Que aí quem sabe eu trago aí para vocês Então é isso, continue assistindo o seu vídeo É importante levá-la ao veterinário anualmente Para monitoramento da saúde E devidas vacinações O Malamute do Alasca não é uma raça muito doente Mas tem predisposição a Desplasia coxofemoral Torção gástrica Problemas renais e catarata A sua expectativa de vida É de 10 a 12 anos mais ou menos E se você decidiu que quer comprar um filhote dessa raça Saiba como encontrar um bom canil Assistindo o nosso vídeo Aonde comprar o seu filhote Assim você vai aprender A como evitar fábricas de filhotes E enganadores que vendem cães doentes Mestiços e sem padrão comportamental Que é o mais importante Imagina ter um Malamute do Alasca Que é um cachorro para ser super dócil Com problemas de agressividade Isso também vem de criação E aí, gostou do vídeo? Eu espero que você tenha gostado Se você gosta dessa raça Coloca Hashtag Malamute do Alasca Assim você ajuda O nosso vídeo a ser Descoberto pelo Youtube E pelo Google também E eu também fico sabendo Quem é fã de verdade no canal Que não só Consome nosso conteúdo Mas também quer nos ajudar E assistir o vídeo até o final Um grande Beijo no coração de vocês Te aguardo na próxima Tchau 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 Tchau